Todo baile de campanha Todo baile de campanha É bem como o povo diz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Numa peça sai o baile e noutra o truco atrevido Pra as velhas compro um caos e com as prendas me divino O gaiteiro espicha o fole e no mais eu prendo um grito Todo baile de campanha É bem como o povo diz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Vem gente de toda parte E a sala logo se ocupa Quando o dia vem traindo Eu saio no upa-iupa Bota o fleteiro e as casas Com a prenda na garupa Bota o fleteiro e as casas Com a prenda na garupa Todo baile de campanha É bem como o povo diz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Vem gente de toda parte E a sala logo se ocupa Quando o dia vem clareando Eu saio no upa-iupa Bota o fleteiro e as casas Com a prenda na garupa Bota o fleteiro e as casas Com a prenda na garupa Todo baile de campanha É bem como o povo diz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz Tem muito quiri-quiri e muito pouca perdiz